Oi, mulheres maravilhosas, como vocês estão? Meninas, olha só, a gente chegando com esse lançamento perfeito dessa saia alfaiataria, com esse detalhe maravilhoso, metade plençada, com uma sobreposição reta, que destaca essa peça. Olha a perfeição, e sem falar na tendência das cores que vai seguir, primavera, verão 2024, 2025. Olha aqui tudo esse modelo. Venha acompanhar do cinto pra realçar a tua silhueta, e você vai fazer combinações extraordinárias, com blusas de manga curta, mangas de 3 oitavos, manga longa, com camisete, com camisa social. É você que vai definir o teu estilo. Por isso, eu já quero convidar você, nos comentários, falar qual a cor e o que você achou desse modelo espetacular dessa saia, que vai trazer elegância, sofisticação, charme e, claro, acima de tudo, a modéstia. Closet Luciana Ribeiro trabalha com a modéstia, deixando você mulher fina, elegante, sofisticada, mas sem sair dos padrões de uma mulher cristã, de uma mulher que gosta de andar bem vestida. Então, eu já quero convidar você, nos comentários, falar qual o modelo você mais gostou, qual o modelo você mais se encantou. E, claro, corra na nossa central de atendimento e já faça o seu pedido, porque são modelos, é um modelo limitado. Não deixe acabar pra você vir adquirir o seu. E lembrando que nós fazemos fardamento pra congresso. Se você é líder do grupo de irmãs, senhoras e adolescentes, jovens e vai fazer o teu evento, entre em contato com a gente e venha adquirir o seu fardamento. Tá bom, meus amores? Se você ainda não é inscrita neste canal, ainda não conhece a gente, eu vou pedir pra você, vem fazer parte da nossa família. Se inscreva, deixa o teu like, deixa o teu coração, deixa o teu comentário pra fortalecer o nosso canal. Compartilha com as suas amigas, tá bom? Porque é bom demais. Nós estamos fazendo os lançamentos com a modelo. Mais breve, eu mesmo, Lu, vou tá vindo aqui, fazendo provador pra vocês, tá? Então, é muito bom ter vocês participando com a gente, deixando dica, feedback aí nos comentários, tá bom? Não pule esse vídeo, assista até o final, tá? E maratona aí na nossa página também, pra você conhecer os nossos modelos, que são modelos maravilhosos e extraordinários. Lembrando que enviamos para todo o Brasil, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até os próximos lançamentos. Um beijo no coração de vocês. Um beijo no coração de vocês.